Paz, amigo! Seja bem-vindo a mais uma aventura. Ganhamos permissão do seu Guido para entrar aqui nesse pátio. Olha que lugar lindo isso aqui, muito lindo. E vamos olhar aquela casa lindona lá. Bora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 casa muito bonita, lá o proprietário ia ser o Guido, show né, olha aqui na frente aqui isso aqui podia ser, eu ia dizer que era a pá de um, a pá não, eu ia dizer que era um remo de barco, que é muito parecido com um remo de barco né, mas na verdade isso aqui era usado pra fazer banha ou torres naquele estacho, essas pázinhas aqui, isso aqui é antigo pra caramba, pensa na coisa bonita né, se fosse colar isso aqui ó, restaurar, sabe com cola madeira, essas coisas, ia ficar perfeito isso aqui ainda e daria pra guardar como relíquia, muito legal isso aqui, olha isso, vidro de remédio antigo, só que isso aqui não é de remédio, isso aqui é de pasta, de sapato, incrível né, muito legal, vou deixar um abraço aqui pra Silvia, ô Silvia, um abraço tá família, Deus abençoe muito vocês hein, pinico, ali aqui esse é o tonel de leite antigamente, olha pinico aí, padriana e seu Euclides, padriana pra vocês tá, Deus abençoe muito família, olha o assoalho, que legal, nossa aquela janela que coisa mais linda, impressionante isso aqui eu não tinha visto, aqui tem dois sofás, muito bonito, os detalhes da porta aqui também é show, uma mesinha de centro, bem legalzinha também, essa janela aqui ela é bonita, essa janela aqui, mas tanto quanto aquela, aquela lá, totalmente diferente, olha isso aqui meu, não, essa casa ela é muito linda, olha os detalhes que tem na janela, eles se puxavam né, pra fazer uma coisa maravilhosa mesmo né, imagine hoje se fosse pra construir uma casa, a qual a gente tá dentro agora, o valor que seria, porque eles se puxavam muito, aqui na verdade não é uma janela, não é só uma janela, que não deixa de ser uma janela, mas é meio que um armário embutido na parede ó, dá até pra, aqui ó, abre ó, é um armário embutido na parede ó, tem até uma taça ali dentro, cortininha, bem charmosa, que incrível isso daqui meu, gostei pra caramba show mesmo, muito legal, eles se prestavam né, pra fazer essas casas antigas, meu Deus vamos lá, fechar bonitinho como tava, olha a fechadura aqui ó, que incrível, o assoalho dela tá muito bom também, eu gosto muito dessas portas aqui, por causa que elas são muito detalhadas e esses vitrais coloridos assim, dá um charme especial mesmo, muito legal, o que que tá, oi, ô bichinho, tadinha, calma aí, calma aí, calma, 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 vou pro outro lado, aqui, vem, vem aqui, vem aqui, conta, vai lá pra fora agora, vai, tadinha, desculpa tá, tá te incomodando aí, é tua casa aqui, fica de boa, só vou mostrar o quarto aqui pra vocês, incrível, aqui é um quarto, muito bonito também, o assoalho tá perfeito ainda, aqui fica o caminhozinho, que é o roupeiro, que eles colocavam a roupa na época, passadinho tá, você batendo aqui dentro ainda, achou o lugar pra sair já, não, daqui a pouco tu vai achar, calma aí, tá, vamos pra cá, vende boa, que casa linda isso aqui, que um quarto, mais um quarto também, nossa, a casa tá muito perfeita, olha o tamanho da janela, incrível, o assoalho tá bom ainda, aqui tem outra partezinha do roupeiro antigo, show de bola, a fechadura das portas, eu sempre fico muito impressionado, porque é uns detalhes muito lindos, aqui tem um corredorzão, vai a tela no final e aí vai pra lá, que casa bonita, aqui tem um roupeiro mais moderno, bem mais moderno, na verdade, aqui tem um pouquinho mais antigo, olha isso que bonito, nossa, que detalhe bonito, olha isso, impressionante, né, isso aqui é incrível essas coisas antigas, muito legal, aqui tem um cabidezinho, aqui tem outra janela enorme, muito legal, fechadura bonita, aqui tem esse roupeiro, não tem mais nada aqui não, aqui tem outro, esse é o roupeiro bem moderno, esse é o roupeiro muito antigo, é muita diferença, né, incrível lá, vem aqui o último quarto, aí depois a gente vai subir ali no sótão pra dar uma olhada também, ali, que bonito, só passarinho na volta aqui, depois a gente vai olhar outra casinha aqui no lado também, olha aqui tem um quadro, já não tem mais nada aqui, chuveiro que não é corona, é um pouco mais moderno, aqui fica as camas, tem que passarinho, provavelmente as pombas que estão vindo aqui, um rádio bem antigão, isso é um rádio de carro bem antigão, olha isso, mil, esses roupeiros são muito lindos, pra pendurar tudo, né, chapéu, roupeiro, né, eu usava tudo aqui, pendurar guarda-chuva, tudo que queria pendurar, dava, impressionante isso aqui, muito legal, um fogão, fogãozinho mais moderno, provavelmente dos últimos moradores desse lugar aqui, muito legal, e se mora agora, vamos dar uma olhadinha, então, ali no sótão, sótão GT, uh, uh, bora, muito legal, oi, a escada tá muito perfeita aqui ainda, oi, essa casa aqui não gastaria muita coisa pra fazer uma restauração, não, olha isso aqui, que lindo, olha os detalhes disso aqui, meu, incrível, show, e o sótão, tem bicho lá, o zurubu, o zurubu, e aí zurubuzado, tranquilo, tem muita, é, fezes, cocôzinho deles aqui, isso aqui de certa forma não é bom, né, porque ele vai, vai apodrecendo as madeiras, e não, pensa num sótão bonito, essa casa aqui é toda muita bonito, muito bonita mesmo, e tá muito firme isso aqui ainda, muito firme, ali se não me engano tem um caderno, depois a gente vai olhar os cadernos, e aí bichinho, tu pode sair daqui de dentro ou não pode? Eu nem vou chegar muito perto, porque é o seguinte, eu não sei se eles podem voar ou não, o que acontece, né, vai que ele tenta voar e cai lá pra baixo, se machuca, ó, chegou a vomitar, ô, bicho lindo, como é que tá? Fofinho, são bem branquinho e piludo, né, com, é, penugem, né, penudo, digamos assim, quando são pequenininhos de coul preto e escurão, quando ficam grandes, incrível, que bonito aqui, nossa, incrível, muito legal mesmo, aqui tem uns copos, pra pegar na mão hoje, luva, show, os copos antigos, eu tenho uns bem parecidos com esse aqui, só que os meus são bem antigão, talvez seja mais antigo do que isso aqui ainda, olha isso aqui, meu, chinelinho, de uma criança que morava aqui na época, nossa, será que esses chinelos que são antigos? é belina, é balina, acho que é balina, balina, olha que incrível isso aqui, meu, será que é muito antigo isso aqui? Deixa aí no comentário, olha isso aqui, que, a bamba, olha isso aqui, viu, se a artéria é da mesma criancinha, né, que top, tem o vaso de barro, a caminha aqui também, parece que, tipo, entendeu, ó, se tu vai analisar, tem uma caminha, que parece de criança ou de adulto, não sei, parece mais de criança, porque é pequena, e ali o sapato e o chinelo incrível, né, ou eles gastaram, tô pra fazer essa casa aqui, aqui tem os cadernos, vamos olhar ali o caderno, caderno muito antigo, olha isso, uma cinta, fivela, cinta, cinta, é médium, olha isso, um copo, nossa, esse copo, o que que é isso? Que tipo de copo é esse? Ah, não tinha visto um copo assim ainda, diferente, né, isso aqui que é pra ser algum, irmãos, euzer, engarrafa, engarrafadores de vinho, vinho, engarrafadores de vinho, vamos ver aqui, peraí, aquele que é pra ser aqui, ó, não, esse aqui também é o mesmo, é tipo um, mesma coisa, não tem data, nada, tá, a tamanquinha da avó, olha isso, imagina que nem esse antigo pra caramba isso aqui, meu, porque a marca carar, ou cararo, talvez, tá escrito carar ali dentro, ali tem outras, ó, olha isso aqui, isso aqui parece um tamanco, olha que antigão isso que é isso aí, incrível, olha essa parede, que legal, muito legal, caixa d'água, aí tem uma garrafa, nem sei do que é pra ser isso ali, que show, vamos lá na parte da, aqui, no caso, onde que a gente tá, aqui é a sala e os quartos, né, de antigamente, esse aqui é um vidro de remédio, bem antigo também, e isso aqui, o que que é pra ser isso aqui, olha que legal, muito legal, e essa caixa aqui que tem pra gente olhar ali, ah, vidros de remédio, olha isso aqui, que tem muito vidro de remédio, olha isso aqui que legal, e o que que é isso aqui? Oh, isso aqui que legal, aqui, ó, é, vinho tinto, marca registrada, é, mas não dá pra saber que data que é isso aqui, e esse aqui é os rótulos dos vinhos que eles vendiam na época, e com certeza, é bem antigo, e aqui tem a lâmpada da época também, o que que mais tem aí dentro? Um livrinho, vamos ver o que tá escrito aqui, nada, o que que mais tem aqui? Não existe nada de interessante, mais do de remédio, mais alguma coisa, uma pomada, alguma coisa assim, tá fazendo um lequinho, ah, ele aqui tem um colorido, olha que bonito, rótulos, vinho tinto de mesa, 1952, nossa, que impressionante, rótulos de 1952, tamandaré, safra 1952, álcool até 12%, é pouco, né, acho que 12% de álcool, não sei, né, não entendo de bebida alcoólica, não acredito que 12, né, seja esse aqui, olha isso aqui, que coisa mais linda, muitos rótulos diferentes aqui, muitos diferentes, olha isso aqui, que colorido, legal, ó, vinho rosado, fabricado com uva selecionada, impressionante, o que que a gente encontra, assim, pra quem curte, né, olha esse vidrinho aqui, que legal, pequenininho, pra quem curte as, as coisas antigas, ali tem uma caixa, manda malhada, pra quem curte as coisas antigas, aí, isso daqui é legal, né, olha o vidrinho antigão, olha isso, e isso aqui, olha a diferença, olha a tampa ali, creme hidratante, 10, 10, é, 67, será que é 1967? Provavelmente, cara, que incrível, tem até uma colher aqui, olha, um garfo, e isso aqui, o que é? Uma fechadura, e esse aqui é um vidro de perfume, vamos ver como é que é o nome, aham, nossa, a gente encontra muita coisa, assim, incrível nessas casas, bora lá, parte da cozinha, bora lá, bora lá, essa é a parte da cozinha, pra gente dar uma olhada, que casa bonita isso aqui, né, incrível, não sei quando que você vai estar olhando esse vídeo, mas já desejo a você um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, bora ali, na parte da frente, que eu quero mostrar outro detalhe da casa aqui, vamos fechar bonitinho aqui, ele pediu pra, pra gente fechar a porta, porque, esses dias atrás, ele, a porta tava meio que aberta, né, daí é ruim, bora lá, então, perderam a pena aqui, Urubu, ah, aqui é a parte da cozinha, então, que é onde ficava a cozinha da casa, né, no caso, vamos ver, cuidar na hora de pisar aqui, que, olha os detalhes, que lindo, será que dá pra entrar nessa parte da casa, provável, vamos ver, uh, tem um fogão ali ainda, geral, já vamos olhar, aqui é o banheiro, banheiro fora da casa, provavelmente, aqui seja o banheiro, vamos olhar, que é o banheiro aqui, é, banheiro fora da casa, um monte de, o que que tem aqui, será? olha aqui, tem um monte de, é que eles juntaram todas as garrafas, as coisas antigas, de garrafas, essas coisas, e colocaram aqui pra guardar, vamos ver uma coisa aqui, deixa eu ver se consigo, ah, não acessar, só coisinhas mais, não é tão antigo, não, é meio que o lixo da, da época, e aqui tem outro saco, ó, também que eles guardaram, nossa, quanto, quanto vidro, bom, tudo que eles encontraram de garrafa, pelo jeito, aí, vidro de remédio, essas coisas, aqui tem uma garrafinha também, ó, eles guardaram aqui dentro da, dessa, dessa, desses sacos, pra botar no lixo depois, né, na verdade, legal aqui o chuveiro, Lorenzete, show de bola, deixa eu, encostar aqui, vou fechar aqui, vou deixar como tava, né, bonito, aqui tem umas folhagens, muito legal também, como tem passarinho cantando aqui na volta, nossa, tanquezinho pra lavar roupa, ó, o que que é isso aqui? Ah, aqui é uma dispensa, tem até roupa aqui ainda, algumas, mas aqui não, ali, o que é isso? Abajur? O que que é isso? Olha que legal, bonito, né? É a parte da, do jogo de lata que era usado antigamente, muito especial, eu gosto do jogo de lata, né, mas é difícil tu encontrar todos, né, lata é legal, ó, foi-se, top, aqui tem outro, o que que tem aqui, tigre? Ah, ali, aqui é um lugar, provavelmente um defumador, aonde eles defumavam, né, os, os produtos da época, umas garrafas de vinho e tudo, aqui, vou fechar aqui a porta, pra não entrar tigre, bateria, e as botas do vô, e aí? Já usou uma botinha igual essa? Top, né? Forno, churrasqueira, ó, e, a elétrica ainda, eles botaram elétrica na época, tava girando, né, muito churrasco rolou aqui, pelo jeito, fogãozinho, geral, e aqui tem uma dispensa também, pelo jeito, vamos ver o que que é pra ser isso aqui, o que que é aqui, a dispensa, não tem tigre morando aí dentro, ó, pá de arado, e várias outras coisas, tem várias coisas aqui, ai, que mesona antiga, olha a chave da casa aqui, meu, ó, eu e o senhor Ventura, o Nélio, ô Nélio, camarada, um abração pra ti, mano, olha isso aqui, a gente encontrou uma chave com o detector de metais, que era muito grande, uma chave enorme, esse é o armariozinho, e a pia, essa pia também deve ser bem antigona, pazinha de lixo, e aqui, nossa, mas tá muito perfeito isso aqui, olha a soalha, tá muito inteiro isso aqui, muito inteiro, não precisaria muita coisa não, pra fazer uma restauração nessa casa, o forro dela tá muito bonito também, muito legal, mas que mesona rústica, rústica, legal né, se lixar, lavar ela, lixar todo, passar um verniz, fica top, muito legal, essa aqui também, muito legal, fondebola, parte de uma cama aqui também, aqui o resto da cama, muito passarinho, ali tem um paiolzinho, olha que bonito isso aqui, que casa, show de bola essa aqui, muito legal, eu espero que como eu gostei, curti, passar aqui, e olhar essa casa antiga, espero que você gostou também, fica com Deus, Deus abençoe você, sua casa, sua família, tava olhando aqui embaixo, quer ver algumas coisas, e compartilhe o vídeo com seu amigo, vai ajudar bastante, deixa o seu comentário, e até o próximo, fui!